Improbidade Administrativa Lei nº 8.429, de 1992 Banca CESP, Analista de Controle Externo, 2015 O simples atraso na entrega das contas públicas, sem que exista intenção manifesta, não configura ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública. Item correto, Lei nº 8.429, art. 11 Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Observação Nos atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública, exige-se o dolo do agente para que haja improbidade administrativa. Banca CESP, Analista de Controle Externo, 2015 As sanções decorrentes de prática de atos de improbidade administrativa podem ser aplicadas aos agentes públicos e aos particulares. Item correto, Segundo o STJ, não é possível a propositura de ação de improbidade apenas contra o particular, porém o particular pode ser responsabilizado juntamente com o agente público. Banca CESP, Analista de Controle Externo, 2015 As combinações da lei de improbidade administrativa alcançam os sucessores daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente. Item correto, Lei nº 8.429, artigo 8º O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às combinações desta lei até o limite do valor da herança. Para mais conteúdos como este, siga nossas redes sociais. Se você está estudando para concursos e anda desmotivado ou sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram e receba materiais gratuitos, como mapas mentais, resumos e videoaulas exclusivas, além de muitas dicas para a sua preparação. Acesse o link do grupo na descrição deste vídeo.